E tem dinheiro ao redor, mas também dá melhor Mexe que dá pior, nega tô tudo bem, poxa mais amiga lá Tu imagina mais de cem, mais de mil você pá Leite aí, coisa rosa, se toca da levada venenosa Fala tu se toca que ela gosta, meus money trap está a variar Não encosta, desculpa, comenta aqui, nunca segui sua visão Pra mim que eu tava rico e não faliu, aí tu instala o canal Não me deixaram esquecer, vou tomando tudo, pegar uma lá de correr Então não tenta ver, tenta ver, tenta ver Falando que eu parei de ser, não dizer, pode parar E não se querem fazer, não sei, esfumar, mina tudo bem Você tá aqui, você tá aqui, ah Fica e pega, faz, respeita, bonita na casa Você não vale nem sua peito, respeita que nós te respeita Só quer que eu passei, mas não parou meu óbvio Tem votar pra sãos, verdadeiro rico Tô jogando, mas eu faço, subindo vários degraus Vê se você não passa mal Vê se eu não passa mal É, ó, ó, mina, vou te levar pra fraca Eu quero que eu vá, para ouvir, a gente me dá, ó Pra mim, dá pra usar E não ter isso que nós alcança, pé Me vi, vinha o Zé, eu me andei, eu me guia Matei, não tem mais, tô descendo, ele tá?" Chama que ela vem, Zé, chama que ela vem, Zé, chama que ela vem, Zé Chama que ela vem, Zé, chama que ela vem, Zé E eu não faço trauma, pode que vai tirar E aí sim, meu irmão. E aí sim, meu irmão. E aí sim, meu irmão. Matei, 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 matei. Matei um, tá bom. E aí sim, meu irmão. 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 E aí sim, meu irmão.